Ora, por certo, se ele é o vice-procurador-geral eleitoral e o foi durante todo esse período de Aras, ele compactuou, ele concordou, ele aqueceu com tudo aquilo que Aras não fez. Quando a magna tarefa, normalmente naquela quadra histórica que estávamos a viver, a democracia por um fio. Então, veja, eu estou mostrando para você, para quem nos ouve e assiste, a incoerência do presidente da República. De um lado, escolheu uma pessoa que tem uma tradição, uma trajetória toda em defesa da democracia. E de outro, escolheu uma pessoa que fez silente, portanto, concordou, em uma máxima latina, que está subviderto, quem cala consente, com a absoluta ausência do procurador-geral, por um momento fucral, fundamental da nossa história, em que se pedia ao Ministério Público uma intervenção clara, manifesta e óbvia, a cumprir com a sua grande missão postional. Qual é, de cara, a defesa do Estado democrático de direito?